Aprendi o Breaba, Breaba como atirar Aprendi o Breaba, Breaba como atirar Primeiro tu joga o A, depois joga o H Humilado é professor e tu começa a sonetar Tirou minha calcinha e meteu o pau gelado No ar condicionado, no ar condicionado Não quero ventilador, tá calor pra caralho Quero ar condicionado, quero ar condicionado Se o up far eu vou trocar de namorado Quero ar condicionado, quero ar condicionado Não tem ar condicionado, o ventilador se foda Eu só foda, eu só foda, eu só foda no calor Partimos pro chuveiro, aí você gozou Eu só foda, eu só foda, eu só foda no calor Eu só foda, eu só foda, eu só foda no calor Não quero ar condicionado, o meu ritmo mudou Eu só foda, eu só foda, eu só foda no calor Eu só foda, eu só foda, eu só foda no calor Eu só foda, eu só foda, eu só foda no calor Eu só foda, eu só foda, eu só foda no calor Vamos pro chuveiro Máquina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de bisquita do bonde sexo anal Moleque pregói, banqueiro sexo anal A chatuba de bisquita come a mina de geral Andamos de rede, viemos pegar mulher A chatuba de bisquita do bonde do nem que é A chatuba come cu, e depois come xereca Anca, cabaço, é o bonde dos careca Máquina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de bisquita do bonde sexo anal Moleque pregói, banqueiro sexo anal A chatuba de bisquita come a mina de geral A melancholy town where we never smile And all I wanna hear is the message beat My dreams ain't gotta kiss it Cause I don't get to sleep, no Legenda por Sônia Ruberti